Essa é uma impressora 3D normal, a gente já imprimiu várias coisas incríveis nela, foi muito legal, mas agora a gente comprou a versão mais moderna e cabulosa que existe, e vocês vão ficar de cara com a diferença desse modelo novo. Essa aqui tem uma coisa que eu tô muito curioso e vai ser muito legal pros nossos vídeos, que ela tem uma câmera dentro da impressora... Nossa, é pesada! Nossa, que da hora! E ela é toda fechada, então ela consegue isolar a temperatura, que é uma coisa que atrapalhava muito na impressão daquela ali também. Olha o rolo do filamento dela. Ah, mostra a graça! Bom, agora vamos montar tudo, deixar ela pronta e já colocar algumas peças pra aturar pra fazer um teste. E na boa, que sensacional essa filmagem time-lapse que ela faz durante a impressão das peças. E bom, aqui estamos com as peças que a gente imprimiu, olha só que da hora! Tem dois Sheilong aqui e ele já sai assim, ó, móvel, né, Ramon? Com as pecinhas aqui, ó, montadinho. Olha esse aqui também, o mesmo princípio, é um cabo de espada. Olha só, que da hora isso aqui, cara! Na moral, a definição dessa impressora é uma coisa de outro mundo, comparado com as outras que a gente tinha de filamento. O acabamento é muito melhor. E uma coisa surpreendente, olha essa imagem em tempo real dela imprimindo. É muito, muito, muito rápido. Chega a tremer aqui toda a estrutura dela de tão rápido que o negócio fica mexendo. Surpreendente! Cara, bizarro como a tecnologia avança. Quatro anos atrás, uma muito primitiva, custava a mesma coisa que essa. E era mil vezes pior. E uma outra coisa interessante que a gente viu dessa impressora aqui, é que ela é um modelo K1C. O C, a pistolinha dela aqui, consegue imprimir filamento com carbono. Então, meu, é um negócio muito versátil. Dá pra imprimir muita coisa com isso. Só estamos começando. Achei sensacional isso aqui. Você conseguir imprimir uma peça modular, móvel, já prontinha, encaixado, direto da impressora. Poder filmar tudo. Sensacional! Não, não, não.